Havendo quórum, Ivão com proteção de Deus é declara aberta a 43ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Caçadores, através do sistema de deliberação remota. Está em discussão as atas das reuniões anteriores encaminhadas por correio eletrônico. Ninguém desejando discuti-las, comunica as mesmas e estão aprovadas. Solicito a primeira secretária que proceda à leitura do expediente da presente sessão. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras ser leis, senhoras e senhores que prestigiem essa sessão. Mensagens número 060-2020 do senhor prefeito municipal, encaminhando o pedido de retirada e arquivamento do projeto de lei número 030-2020, que dispõe sobre o reparcelamento de dívida com o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, o IPASC, e da outras providências. E-mail do deputado João Amin, encaminhando cópia da indicação número 1673.5-2020, de sua autoria, solicitando a restauração da rodovia SC-350, Caçadora Lebon Regis, Lebon Regis Santa Cecília, até a BR-116 Santa Catarina. Ofícios do Poder Legislativo, CMC, número 220-221-223-2020, encaminhando, respectivamente, a projeto de decreto legislativo número 09-2020, que estabelece medidas de caráter temporário para mitigação de riscos decorrentes da doença causada pelo novo coronavírus, coronavírus, o COVID-19, no âmbito do Poder Legislativo de Caçador Santa Catarina. Letra B. Projeto de lei complementar CMC, número 02-2020, que altera a redação do parágrafo 6º do artigo 28, da lei complementar número 113, de 13 de agosto de 2007, que dispõe sobre o novo plano de carreira e de cargos e vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Caçador e da outras providências, de autoria dos membros da mesa diretora. E ser projeto de lei CMC, número 12-2020, que denomina salas da Casa Mortuária do Cemitério Municipal, de autoria do vereador Paulo César Járcio, PSDB, e proposições dos senhores vereadores. Deixo a palavra livre para pequenos comentários sobre o expediente livre e breves comunicações ao plenário. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Jair Fernandes. Senhor presidente, vereadores, vereadores e demais pessoas que nos acompanham, eu só queria fazer um comentário a respeito, a falta de respeito dos bancos, principalmente o Banco do Brasil, com o cliente, né, a falta de respeito, porque sábado, domingo e segunda, sem um centavo, nos caixas eletrônicos, né, então a falta de respeito é muito grande, porque as pessoas vão lá, têm os seus compromissos, aí muitos aí ficaram no final de semana, no feriado, todos sem dinheiro, né, eu acho que eles poderiam muito bem, mesmo no sábado, no domingo, ali, sem as caixas, né. Então, aconteceu o mesmo comigo também, né, a gente tem compromisso aí para acertar, e a gente vai lá sacar, que nada, né. Então, vamos tentar hoje de noite, espero que o pessoal não tenha sacado todo o dinheiro, né. Até porque a aglomeração, né, acredito que hoje também estava lotadíssimo, devido ao pessoal não conseguir sacar sábado, domingo e segunda-feira, né. Então, é uma falta de respeito muito grande, eu acho muito bom eles tentarem rever essa questão aí. Seria isso, muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra ao vereador Paulo Járcia. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, e os funcionários da Câmara, da Câmara, e mais, demais pessoas que nos ouvem através da internet. Senhor presidente, então, a gente recebeu a resposta do INSS, num pedido de providência que a gente pediu, né, para que as agências, principalmente a nossa agência em caçador, voltasse ao atendimento presencial, né, que a população está sofrendo muito, né, muitos pedidos de aposentadoria, auxílio-doença, e também as perícias médicas, enfim, estão parados, né, por não ter esse atendimento presencial. E, infelizmente, a população ainda vai ter que esperar mais um pouco, porque, na resposta, então, eles disseram que vão retornar a partir de 14 de setembro, né, então, a população, infelizmente, né, fica prejudicada, né, nesse sentido, sendo que outros órgãos, todos atendendo, e a maioria dos órgãos, né, atendendo, e o INSS ainda, então, veio com essa resposta, então, só para a gente deixar ciente aí a população, então, dia 14 do 9, está previsto, né, o atendimento presencial, novamente, na nossa cidade. Seria isso, presidente, muito obrigado. Também gostaria de fazer alguns comentários sobre os bancos. Não é só o Banco do Brasil, o Bradesco e a Caixa Econômica também. Nesse tempo, já fiz um, uma denúncia no Procão, qual foi a resposta deles? Todo fim de semana, quando caísse os cinco dias úteis, eles sempre têm uma quantia de dinheiro para abastecer os caixas, e eles não podem abastecer até não chegar no próximo dia útil. Então, foi sábado de tarde, sem dinheiro, domingo, segunda, que foi feriado, e hoje pela manhã, só quando abriu os bancos, porque eu fui sete horas da manhã no banco, também não tinha. Então, você veja que é descaso. E não adianta ir lá no Procão, ficar reclamando, eles não resolvem nada. A única coisa que o banco sabe é cobrar juros e taxa, e a população tem que se virar com tudo. Então, eu acho que é um descaso mesmo, como o Jair estava falando, isso é uma falta de consideração com os caçadores, então, eu acho que temos que tomar novas providências, porque isso aí não pode acontecer. Então, cai um dia útil, no final de semana, depois, dois, três dias, não tem dinheiro. E o cara que precisa para viajar, só no caetão, porque muitas vezes não tem máquina para passar o caetão. Então, isso que é um descaso mesmo com a nossa população. é uma vergonha para esses bancos, só sabem cobrar taxa. É isso aí, muito obrigado. Solicita a secretária que nos informe a matéria do dia da presente sessão. Temos para a primeira votação o projeto de lei número 039-2020, que autoriza a doação de bem imóvel ao Fundo de Melhoria da Polícia Civil, o Fundo PC, para uso da 10ª Delegacia Regional de Caçador. Então, segundo a mensagem que instrui o presente projeto de lei, diz que a proposta normativa visa garantir o cumprimento das obrigações assumidas pelo município no convênio de trânsito de número 2016, TN 001773, celebrado com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, o Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN-SC, a Polícia Militar e a Polícia Civil de Santa Catarina, para o desenvolvimento de ações conjuntas em engenharia de tráfego e de campo, sinalização e fiscalização do trânsito, em conformidade com a Lei 9.503, de 23 de setembro de 1977, o Código de Trânsito Brasileiro. Então, o projeto de lei tem a seguinte emenda, que autoriza a doação do bem imóvel ao Fundo Melhoria da Polícia Civil para uso, o FUNPC, para uso da 10ª Delegacia Regional de Caçador. Então, trata-se de um veículo marca Chevrolet Onix Plus, cor preta, combustível, álcool, gasolina, ano de fabricação modelo 2020-2020, chassi 9BGEB69H0LG255178, o Renavan 123-349-614-7, placa RAI9C26. A presente propositura, ela foi analisada, né, pelos membros da Comissão de Legislação e Justiça, que, na sua totalidade, opinam pela sua aprovação, também objeto de trabalho pelos membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município, que também, na totalidade dos seus membros, opinam pela aprovação. Também instruí a presente propositura, projeto de lei, do projeto de lei, o parecer jurídico da advogada dessa casa, que conclui que, segundo a exposição de motivos, a utilização do bem acerdado será exclusiva nas ações da Polícia Civil de Santa Catarina, e ficará sob responsabilidade da 10ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Caçador. Diante do exposto, opinamos pela legalidade do projeto de lei nº 039-2020. São esses os documentos que instruí a presente propositura, senhor presidente. Está em discussão o projeto de lei nº 039-2020. Coloco em votação. Solicito que os senhores vereadores manifestem nominalmente o seu voto. Adriano Párez. Adriano Párez. Perdão, presidente, caiu a ligação aqui. Favorável. Alcedir Fleming. Favorável. Amaril Botezaro. Favorável. Antônio Rubiano Schmitz. Favorável. Cleoni Figuro. De acordo, presidente. Jair Fernandes. De acordo, presidente. Márcio Farrapo. De acordo, seu presidente. Marcos Caminácio. Favorável, presidente. Guacir D'Agostini. Guacir D'Agostini. De acordo, senhor presidente. Neri Vezaro. Favorável, senhor presidente. Paulo Járcio. De acordo, senhor presidente. Cirnei Secato. De acordo, presidente. Está aprovado. Temos para a primeira votação. Projeto de lei número 040-2020, que autoriza a cessão de uso de bem imóvel à Polícia Militar de Santa Catarina para uso do 15º Batalhão de Polícia Militar. A presente propositura, ela é muito semelhante ao projeto anterior, porém, trata-se da cessão de uso de bem imóvel à Polícia Militar, para uso do 15º Batalhão de Polícia Militar. Então, o veículo é um veículo marca Chevrolet Onix Plus, cor preta, combustível álcool, gasolina, ano de fabricação modelo 2020-2020, chassi 9BGEB69H0LG237077, Renavan 123-349-5272, placa RAI9B56. Então, da mesma forma, trabalharam sobre esses projetos membros da Comissão de Legislação e Justiça, que, como conclusão da Comissão, opinam pela aprovação do projeto. Também objeto de análise, estudo pelos membros da Comissão de Orçamento e Contas, Finanças e Orçamento e Contas do Município, cuja conclusão, por unanimidade, opinam pela sua aprovação. O parecer jurídico, que instrui a presente propositura, segue a mesma raciocínio do anterior e conclui que, deste modo, a propositura está apta, do ponto de vista jurídico, a ser aprovada. São esses documentos que instruem a presente propositura, senhor presidente, está em discussão o projeto de lei 040-2020. Coloco em votação. Solicito que o senhor o vereador manifeste nominalmente o seu voto. Adriano Pares. Favorável, senhor presidente. Alcedir Perlin. Favorável. Amarildo Tessaro. Favorável, presidente. Antônio Rubiano Schmidt. Favorável, presidente. Leoni Figur. De acordo, presidente. Jair Fernandes. De acordo, presidente. Márcio Farrato. Favorável, senhor presidente. Marcos Firminácio. Favorável, presidente. Oacir de Agostini. Favorável, senhor presidente. Neiri Vezaro. Favorável, senhor presidente. Paulo Járcia. De acordo, senhor presidente. Silêncio Cato. De acordo, presidente. Está aprovado. Temos também, para apreciação, que existe votação única, projeto de decreto legislativo, número 07, 2020, que outorga a medalha de mérito destaque caçadorense aos senhores Aliduíno Zanella, André Luiz Antunes Alves, Denilson Araújo de Farias, Fábio Zardo, Francisco Rabelo da Silva, Johnny Torezan Gomes, José Luiz Petri, Luiz Carlos Bittencourt, Murilo Rosso e Sérgio Amorim. Às senhoras, Carmen Lúcia Tomé Fabiani, Daniela Paz Loureiro Tombini, Maria Vanilde de Castro, Marina Tives Cruz, Nádia Aparecida Argenta Bortoli e Patrícia Corso Trevisol. IAU Clube de Desbravadores Alfa, Escola de Educação Básica Dom Orlando Dotti, Escola Especial Apolônia Capitolina Miles, APAI, GGNet Telecom, Maristas Escola Social Unidade de Caçador, Móveis Ficali, Nova Sul Distribuidora de Alimentos, Supermercado Nórdio e Transpower Transporte Rodoviário Limitada. Então, conforme exigência de apreciação, esse projeto de decreto legislativo foi submetido aos membros da Comissão de Legislação e Justiça que, como conclusão da Comissão, pela totalidade dos seus membros, opinam pela aprovação do presente decreto legislativo. Está em discussão o projeto de decreto legislativo nº 07 para 2020. Coloco em votação. Solicito que os senhores vereadores manifestem nominalmente o seu voto. Adriano Pares. Favorável. Alcidim Ferlin. Favorável. Amarildo Tessaro. Favorável, presidente. Antônio Rubiano Schmitz. Favorável, presidente. Cleonim Figur. De acordo, presidente. Jair Fernandes. De acordo, presidente. Márcio Farrapo. Favorável, senhor presidente. Favorável. Marcos Criminácio. Favorável, presidente. Moacir de Agostini. Favorável, senhor presidente. Neri Vezaro. Favorável, senhor presidente. Paulo Járcio. De acordo, senhor presidente. Cirlei Secato. Favorável, presidente. Está aprovado. Passamos à apreciação dos requerimentos. Requerimento número 071-2020, patrocinado pelo vereador Itacir João Fiorese, requerendo que se oficie à família de Amâncio Fonseca, apresentando condolências pelo seu falecimento, ocorrido no dia 02 de setembro de 2020. Requerimento número 072-2020, do vereador Paulo César Jarchio, PSDB, solicitando que se oficie às famílias de Ademar Taldino, Catarina Brito Martins, e os Aparecida Rosseto Ribas e Armelindo Peretti, apresentando condolências pelos seus falecimentos, ocorridos nos dias 21, 23 e 24 de agosto, respectivamente. Requerimento número 073-2020, dos vereadores Cleoni Figur, PSD, Neri Vezaro, MDB, e Itacir João Fiorese, PP, solicitando que se oficie às famílias de Angelina Amélia Félio Piccolotto, de Mafalda Morona e de Jolar Agostinho Codebella, apresentando condolências pelos seus falecimentos ocorridos nos dias 23 de agosto, 5 e 7 de setembro de 2020, respectivamente. Requerimento número 074-2020, patrocinado pelo vereador Neri Vezaro, MDB, solicitando que se oficie à família de Emitério Mafioletti, apresentando condolências pelo seu falecimento, ocorrido no dia 3 de setembro de 2020. e requerimento de número 075-2020, do vereador Neri Vezaro, MDB, requerendo que se oficie ao padre Renato Luiz Caron, desejando-lhes as boas-vindas como administrador diocesano de caçador. Sr. Presidente, eu gostaria de... Bom, por favor, vereador Adriano Pares. Eu só gostaria de subscrever o requerimento número 73, tá? Queria que me incluíssem o meu nome ali, tá bom? Com certeza será incluído. Obrigado, obrigado. Comunique que os membros estão deferidos. Passamos à apreciação das indicações. Indicações de número 234 a 238, do vereador Márcio José Farrapo, MDB. Indicação de número 234. Indico ao senhor prefeito municipal que determine aos setores competentes que providenciem a limpeza e roçada em terrenos e passeios pertencentes ao município, bem como a desobstrução dos boeiros ao longo da rua Francisco Corrêa de Mello, bairro Belo, conforme fotos anexas. Indicação de número 235. Indico ao senhor prefeito municipal que determine à Secretaria Municipal de Infraestrutura que efetue o conserto da pavimentação asfáltica na rua Goiás, mais precisamente nas proximidades da panificadora e confeitaria Santelmo, bairro DR, conforme foto anexa. Indicação de número 237. Indico ao senhor prefeito municipal que determine ao IPUC que faça estudo de viabilidade para instalação de um redutor de velocidade ou faixa elevada de pedestres na rua Venezuela, mais especificamente nas proximidades do Mercado Martinês, bairro Reunidas. Indicação de número 238. 2020. Indico ao senhor prefeito municipal que determine ao setor competente que providencie a limpeza, desobstrução e reposição da grade dos boeiros ao longo da rua José Rumercindo Colasso, distrito de Taquara Verde, conforme foto anexa. Informo, senhor presidente, que a indicação de número 236 foi retirada pelo seu autor. Está em discussão as indicações que acabam de ser lidas. Coloco em votação. Solicito que os senhores vereadores manifestem nome e nomeamento do seu voto. Adriano Pares. Favorável. Alcedir Ferlin. Favorável. Amarildo Tessaro. Favorável, presidente. Antônio Rubiano Schmidt. Favorável, presidente. Cleoni Figur. Favorável, presidente. Jair Fernandes. De acordo, presidente. Márcio Farrato. Favorável, senhor presidente. Marcos Criminácio. Favorável, presidente. Oacir de Agostini. Favorável, senhor presidente. Neirinho Vezaro. Favorável, senhor presidente. Paulo Gércio. De acordo, senhor presidente. Cirlei Secata. Favorável, presidente. Estão aprovadas. Senhor presidente, eu faço a leitura da indicação de número 239, também patrocinada pelo vereador Márcio José Farrapo, do MDB. Indico ao senhor prefeito municipal que determine a Secretaria Municipal de Infraestrutura que providencie limpeza, desobstrução e reposição da grade de Boca de Lobo na rua José Ios Júnior, bairro Martelo, mais precisamente em frente ao número 990, conforme foto anexa. Está em discussão a indicação que acaba de ser vinda. Coloco em votação. Solicito que os senhores vereadores manifestem nominalmente o seu voto. Adriano Pares. Favorável. Auxedir Ferlin. Favorável. Amarildo Tessaro. Favorável, presidente. Antônio Rubiano Schmidt. Favorável. Cleoni Figur. De acordo, presidente. Jaime Fernandes. De acordo, presidente. Márcio Farrapo. Favorável, senhor presidente. Marcos Criminácio. Favorável, presidente. Boacir de Agostini. Favorável, presidente. Leirinho Vezaro. Favorável. Paulo Járcio. De acordo, senhor presidente. Cirlei Secata. Favorável, presidente. Está aprovado. Passo a leitura da indicação de número 240, 2020, patrocinada pelo vereador Jair Fernandes, do PSDB. Indico ao senhor prefeito municipal que estude, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, sobre a possibilidade de retornar com as obras de confecção de pintura, de sinalização de trânsito no período noturno. Está em discussão a indicação que acaba de ser lida. Senhor presidente. Qual a palavra, senhor autor? Senhor presidente, vereadores, vereadores e demais pessoas que nos acompanham. Em conversa, esses dias com os servidores da Secretaria que fazem essa pintura, eles me passaram a importância da pintura à noite, tendo em vista o pouco movimento à noite. Acabam atrapalhando o trânsito também. Na verdade, se atrapalhando com o pessoal. E também a qualidade, eu acredito, da pintura fica melhor, tendo em vista que muitos veículos acabam passando em cima da pintura fresca. Então, acaba durando muito menos que o normal essas pinturas. Então, fica aí essa ideia, esse estudo de viabilidade. Até quem pode nos passar alguma coisa a respeito é o vereador Tessaro, que é ex-secretário, que entende bem desse assunto. Não lembro se foi da época dele, foi da época do vereador, do secretário Ricardo, que fizeram um tempo essa pintura aí à noite. Então, acho que seria interessante ver essa questão aí. Vocês muito obrigam. Uma parte é, Jair. Sim, vereador. Na verdade, essa equipe nós montamos, nós assumimos a secretaria, mas, na verdade, nós tínhamos os detentos que faziam o trabalho que hoje eles fazem durante o dia. Tínhamos os detentos. Foi reduzido, 36 detentos que trabalhávamos com nós lá na época. Então, apertou bastante a questão da sinalização durante a manhã, porque o pessoal vem fazendo as faltas e imediatamente tem feito as pinturas. Mas eu conversei com o secretário Waldir, ele pediu um prazo para nós de 20 a 30 dias, aí, né? Dar uma amunizada na situação. Então, essa equipe vai voltar de noite a trabalhar, ele vai adequar alguns setores para eles trabalharem à noite daí. Se é isso, o presidente já entra, por certo? Obrigado, então, vereador, pela informação. Coloca aí votação. Solicito que os senhores vereadores manifestem nominalmente o seu voto. Adriano Pares. Favorável. Alcidil Ferlin. Favorável. Amarildo Tessaro. Favorável, presidente. Antônio Rubiano Schmitz. Antônio Rubiano Schmitz. Cleoni Figur. De acordo, presidente. Jair Fernandes. De acordo, presidente. Márcio Farrapo. Favorável, senhor presidente. Marcos Criminácio. Favorável. Guacir de Agostini. De acordo, senhor presidente. Neri Vezaro. Favorável. Paulo Gércia. De acordo, senhor presidente. Cirlei Secato. Cirlei Secato. Sim. Está aprovado. Passamos a apreciação da indicação do número 241-2020, patrocinada pelo vereador Adriano Pares, PSDB. Indico ao senhor prefeito municipal que determine ao IPUC, que realize estudo de viabilidade para edificação de uma lombada na rua Macieira, bairro Bom Jesus. Está em discussão a indicação apresentada. Coloco aí votação. Solicito que o senhor vereador manifeste nominalmente o seu voto. Adriano Pares. Favorável. Amarildo Tessaro. Favorável. Alcedir Ferlin. Vamos lá. Antônio Rubiano Schmidt. Antônio Rubiano Schmidt. Cleoni Figur. De acordo. Jair Fernandes. De acordo, presidente. Márcio Farrato. Favorável, senhor presidente. Marcos Criminácio. Favorável, presidente. Moacir de Agostini. De acordo, presidente. Meri Vezaro. Favorável, presidente. Paulo Járcio. De acordo, senhor presidente. Sirlei Secato. Favorável, presidente. Está aprovado. Senhor presidente, era essa a matéria da ordem do dia da presente sessão. Senhor presidente. Qual a palavra o vereador Paulo Járcio? Senhor presidente, senhores vereadores. Demais, presidente. Havendo tempo ainda, gostaria só de fazer um comentário, senhor presidente. Com relação ao decreto 8.898, de 28 de agosto, agora de 2020, né? Da FECAM, né? Então, eles... No seu artigo primeiro, né? Eles colocam o seguinte. Fica autorizado o funcionamento de atividades abaixo descritas nos seguintes termos. Inciso 1. O comércio, em geral, de segunda a sexta-feira até as 19 horas. Aos sábados, poderá ser aberto até as 19 horas. Ficando aos domingos e feriados fechados, né? Então, alguns comerciantes nos procuraram e a gente também, analisando, achou justa a solicitação deles. Alguns comerciantes que sempre abriam no domingo, né? Que são famílias, que têm um pequeno comércio. Às vezes, tem também algumas religiões que não abrem no sábado, né? E abririam no domingo. Então, a gente pede aí para o prefeito para analisar. Ele não está no momento em caçador, mas a gente vai tentar conversar com o Alencar. Para, de repente, analisar esse decreto, né? E ver se consegue deixar nos domingos aberto. No meu entender, até melhor, porque tendo algumas lojas abertas no domingo, né? Algumas pessoas vão ter o domingo sábado, né? E o domingo... Pois não? Paulo, na verdade, é quinta-feira o prefeito desliberar os comércios agora. Eles vão trabalhar sábado até as duas, domingo até as duas, e até as oito horas da noite, durante a semana. Os mercados, porém, normal até as dez horas, que eles abrem, né? Então, o decreto de quinta-feira já está funcionando. Foi aberto o parque também, para funcionar até as oito da noite. Para os bairros, comércio, de sábado e domingo, que era até meio-dia e domingo não funcionava. Hoje até as duas, o domingo, e no sábado também tem as duas. E é isso, Paulo. Talvez não... Não li direito, vereador Amarildo. Na verdade, eu acho que o comércio, tipo lojas, né? Confecções e outras lojas, eu acho que não está permitido. E, geralmente, eles abrem de tarde, no domingo, né? Então, talvez era só os mercados que está liberado nesse horário. Mas eu agradeço o comentário, eu vou verificar bem certinho, então, né? E conversar com o pessoal. E se tiver já liberado, então, já fico aqui e agradeço, né? Mas seria isso, só a minha indagação, o meu comentário. E amanhã a gente verifica bem certinho. Eu fico agradecido pela palavra. Senhoras vereadoras, senhores vereadores e internados. Agradeço a participação de todos e convoco os nobres pares para a próxima reunião ordinária, através do sistema de deliberação remota, amanhã, dia 9, hora regimental, com a ordem do dia que será anunciado pelo vice-presidente. Expediente segundo a votação dos projetos apreciados em primeiro turno e votação única do decreto legislativo número 099 barra 2020. Em palavra livre. Está encerrada a presente sessão. E aí E aí E aí